A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram, se é bem-vindos oficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Abri uma live anterior, mas não deu certo o áudio, deu algum piti na conexão aí, né? Aí eu abri novamente aqui. Irmãos, toda vez que eu abro a live, depois vem alguém no meu direct e fala assim, quais são os dias que eu faço live que eles queriam participar, contando algum testemunho, alguma obra, né? Ou mesmo pra cantar junto, né? E assim, não tem nada premeditado, não tem o dia certo, né? E assim, na preparação de Deus. Hoje é mais um dia, mais uma preparação de Deus, né? Mais uma live aqui. Então, quem tiver na comunhão pra entrar na live, contar algum testemunho, cantar algum hino, ou mesmo uma santa conversação, é muito bem-vindo aqui, tá bom? É só solicitar aí para entrar, né? Que todos nós temos prazer de ouvir, né? Os irmãos do Brasil todo aí, do mundo, contando as maravilhas pra nós se alegrar. Já começo perguntando pra vocês se vocês congregaram hoje. Hoje não foi possível congregar, tá? Foi dia da minha filha ficar como suplente de organista, mas eu não consegui pelo link, né? Estava esgotado no horário que eu fui lá solicitar, mas levei ela e busquei, foi uma benção. Amém a todas as saudações, Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos. Tela tá escura. Faz Deus, netinho. Amém, filho. Tá escura sua. Aí, agora clareou. Tá me vendo bem? Tá ouvindo bem? Não, eu tô escutando, mas não tem. A tua imagem não tá aparecendo. Não está aparecendo? Não, tá travando. Tá carregando. Ah, sim. Eu tô te vendo normal, né? A minha imagem tá aparecendo, o seu, o áudio também tá bem. É. Tem alguém falando que tá sem som, mas se você tá me ouvindo é porque tá com som, né? É, eu tô com fome. É, mas se você, na verdade, você tá carregando pra ti. Tá sumindo, né, parceiro? Aí, dá, né? É verdade mesmo, viu? Faz tempo que a gente não se fala, né? Pois é. Eu não vou que eu não já, não falo mais que um pobre. Imagina, o que que é isso? O meu contato fica no perfil. Né? É isso, é. Eu fiz uma troca de número, mas já tem alguns meses já, né? Acho uns dois meses. Pra quem não me conhece, eu vou me apresentar. Pra quem não me conhece, eu sou Netinho Baiano. Eu moro aqui no Jarajá do Sul, Santa Catarina. Já faz oito anos que tô aqui. Então, você é baiano de Santa Catarina. Seu baiano. É, o teu vídeo tá carregando, mas não aparece. Não aparece? Não aparece. Puxa vida. Deixa eu perguntar pro pessoal, pra ver se é problema de conexão. Hum. Ó, a Ingrid Pereira falou que voltou o som e a imagem. Está tudo normal pra ela. É. Talvez vai aparecer daqui a pouco. Uhum. Vou dar a carrega um pouquinho aí. Tá frio aí ou não? Ah, aqui é sempre frio, né? Porque eu moro em chácara, né? Muita árvore, muito vento. Ó, a Nayara falou que tá perfeito pra ela. Então, muita árvore, muito vento. Eu moro próximo a um rio, né? E aqui é gelado. Aqui no chuteco, nesse momento, porque eu disse que eu tô com a roupa de deitar aqui. Aí eu vim aqui pra ela contar um testemunho que nunca contei na igreja. Olha, rapaz. Pode contar. É a primeira vez. É mesmo? Primeira vez que você entra na live? É a primeira vez que eu participe da live do assim, que eu tô em contato de testemunho. Ah, tá. Nós temos o prazer de ouvir obra. O povo aqui é fervoroso. Então, na verdade, a minha obra é simples, entendeu? Mas, na sua princípio, desde o que eu era. Glória a Deus. Então, já faz oito anos atrás, né? Na verdade, eu vim pra cá, trabalhei pra cá em 2013. Assim que eu cedei aqui no mês de julho, pra final de agosto. Aí eu voltei no currículo com várias empresas, né? Aí eu voltei aqui, voltei no tabular. Aí Deus usou do comparador, né? Na verdade, ele mudou da região. Fui pra cidade de Paraná, de cidade de Paraná ali. Aí fez uma oração lá. Na verdade, Deus usou do comparador. Deus usou do amor do comparador. Deus ia fazer uma obra na minha vida. Que a porta de Deus ia abrir. A porta que Deus abre no dia fez. Glória a Deus. Deus já parou, né? Deus contou de Jesus no meu coração. Então, aí na verdade, aí vem a outra parte, tem que ter muita fé, viu? Porque sem fé Deus não opera, correto? É verdade. Então, o que aconteceu? Aí, com seis meses de empresa, eu voltei no poupinho atrás. Aí, eu noivei, né? Pedi a minha esposa em casamento, né? Na preparação do Deus. Porque eu fui tudo preparado. Porque se eu fosse por minha condução, não estaria hoje casado. Aí, noivei pela fé, né? Tudo. Aí, eu e minha futura esposa na época, né? A gente está nos acordos. Vamos casar no mês de abril. Vamos marcar o casamento prazo pela fé, né? Porque a gente não tem nada. Que o Deus é nosso pastor, nós não faltará. Aí, voltando um pouco atrás, bem a, que eu vejo, há quatro anos atrás, na Copa do Mundo dos 2000, a Copa anterior, né? Eu estava assistindo a Copa, eu, a minha família. Aí, foi bem na época que o Brasil perdeu o jogo pra França. Aí, eu falei bem assim, ó. Na próxima Copa, eu caso. Agora, imagina assim, Alessandro. Você fala isso que dá boca pra fora. É porque a gente... É porque a gente tem que meditar nas palavras que você lançou. E ela pode voltar. Porque a palavra tem poder. Verdade mesmo. Então, ó. Sem emprego, sem namorada, a gente não entendeu. Eu já falei. E aí, na mão de Deus. Beleza. Aí, em 2014, eu casei, né? Aí, 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 aí eu... Aí, eu falei assim, ó. Pra tu ver, né? Em 2004, anos depois, Deus preparou o casamento. Deus preparou a esposa. Certo. Cagei com seis meses. Com seis meses de empresa. Meu pai entrou em desespero. A minha mãe também. Aí, o pai falou, eu venho assim, meu filho. Isso é que a empresa que eu botava pra fora. Eu falei assim, ó. Você já fez a frontada de Deus, né? Eu tô aqui pela fé, né? Então, aí, no dia do meu casamento, foi uma tribulação pra... Aí, a nossa... Uma irmã que veio arrumar a festa, ela desistiu no dia do... Ela veio e foi... E foi embora e a festa. O salário não tava pronto. Aí, Deus usou de uma filha da irmã da piedade pra arrumar a festa. Sabe quando foi que ela terminou a festa? Pra arrumação? Sete horas da noite. Sete horas da noite. Pra tu ver, né? Sem nada. Deus preparou o terno, Deus preparou o vestido. E que eu tenho que agradecer a Deus por essa obra. Que fosse por mim, eu não sei de nada, entendeu? É o Deus do já. É o Deus do já. É o Deus do já. Eu acho que vale a pena servir a Deus, mas Deus aparecer na última hora. Glória a Deus. Eu faço convite, Alessandro. Que você, em dias de sujeito em ti, apareça aqui, que estou me mudando a semana que vem pra Duaramir, né? Você atravessa o rio. A minha casa é humilde, coração de mãe, mas eu desejo de receber você. Santo Deus. Glória a Deus. Mesmo que a gente não se conhece, mas a gente tem essa comunhão, entendeu? Eu tenho um amor muito grande por você, desde que você começou a mandar vídeos pra mim, né? Tal no grupo. Que nem você falou, talvez depois que eu troquei meu número, a gente não se falou mais, né? Mas é... Que nem eu falo, né? A comunhão, quando você tem comunhão com alguém, pode passar o tempo que for, não muda, né? A comunhão. Então, é... Fiquei muito contente a hora que eu vi, a hora que eu vi que você estava solicitando aqui pra entrar, né? Daí eu falei, sei lá que ele vai entrar mesmo, porque algumas das vezes clica sem querer, né? Mas você clicou, conta na obra aí, Santo Deus, né? Que alegria. É, eu contei essa obra, não sei porquê, tem uma vez, nessa live, já passou pelo mesmo programa que eu já passei, entendeu? Porque, às vezes, o casamento está estendendo, porque, na verdade, é como se fosse um casamento, é como se fosse um batismo, só casar em uma vez só. É um momento muito especial. É verdade. Às vezes, eu tenho muitas... Às vezes, Deus permitisse que eu contasse, porque pode ter alguém nessa live, pode eu estar lá, vai ficar salvo ou não, Alessandro? Fica salvo, sempre. Fica salvo, sim. Isso. Às vezes, eu posso passar um recado pra vocês, quem é noivo, quem está noivando, quem está perto de casar, não tem nada, mas fica em paz, como diz a palavra, eu sou teu pastor, nada te deixará faltar, a porta que Deus abre no Deus do Senhor. Entendeu? Amém. Porque, na verdade, Deus opera aonde nós não esperamos. Ele não era pra estar aqui nesse momento, só Deus sabe, porque o nosso destino é um, o de Deus é outro. Amanhã, a Deus pertence, entendeu? Deus conhece o intuito do nosso coração, né? Às vezes, Ele não faz o que nós queremos, mas faz o que nós precisamos, né? Então, não sei se eu permito contar mais uma. Ô, irmão, tem total liberdade, conta aí. A outra obra que eu não esqueci, a outra obra que eu tente de contar, foi num dia que eu tive um tumor maligno, entende? Faz quanto tempo? Muita gente não sabe, né? Não, um tumor maligno na cabeça, atrás da orelha. Santo Deus. Eu tenho uma faça, eu tenho uma faça de uns seis pra sete anos de idade, né? Aí eu tive um tumor maligno, eu era criança, eu não sabia, né? Aí eu perguntei pra minha mãe, mãe, o que é isso aqui, atrás da orelha? Pra ela não falar que era um tumor, ela falava que era um calumbina, um calumbina como se fosse assim, um caroço, entende? Aham, entendi. Tipo um gado, né? Pra ele não ficar pro... Isso, é isso, então. Aí eu disse, ó meu filho, ora, toda vez que for orar, bota a mão no calumbin e pede pra Deus repreender esse caroço. Assim eu fui, né? Porque naquela época, eu era bem crente, viu? Orava todo mundo da igreja, todo mundo, Deus ouvia uma oração, libertava, e foi feito, né? Aí eu e minha mãe fomos no médico na cidade de Florissantana, lá no hospital São Mateus, aí eu fui desengenado pela medicina, que eu tava com tumor maligno, e eu tinha, na verdade, na cirurgia, eu não ia escapar, que era só humilhado de Deus. Ele garantia operar, mas não garantia eu sobreviver. Aí isso aí avalou o coração da minha mãe, então desespero, a minha também, né? Eu era criança, que eu não sabia, né? Aí a família do meu pai, que são todos jovens hélicos, mas não servem a Deus na congregação, que são da Assembleia dos Amor. A minha mãe pediu campanha de oração nas outras igrejas, entendeu? Aham, lógico. Assim foi feito. Assim foi feito. Aí minha mãe tentou marcar uma cirurgia, né? Uma semana depois, aí voltando um pouco atrás, dois dias antes de eu fazer essa cirurgia, nova consulta, eu dormi, orei, eu apresentei a Deus, eu apresentei a causa na mão de Deus, né? Aí eu dormi. Aí nesse meio termo, que eu estava dormindo lá, aí acordei de manhã cedo, porque eu tenho o costume de dormir, Alessandro, por canto da parede, entende? Por canto da parede, Por canto da parede. Eu não consigo dormir da cama para fora, até por canto da parede. Aí acordei de manhã cedo, abaixo de uma nove, nove e meia, como sempre, né? Aí a almofada estava cheia de sangue, entende? Aí eu acordei a minha mãe. Aí eu acordei a minha mãe, eu falei assim, a almofada aqui está cheia de sangue, eu não sei o que aconteceu, aí ela perguntou, ela perguntou, meu filho, mas tu botou sangue pelo nariz, pela boca? Não, mãe. Aí ela se tocou, meu filho, veio o calubinho, o caroço, que está atrás da sua orelha. Aí eu botei a mão atrás da orelha, não tinha nada. Santo Deus. Não tinha nada. Santo Deus. Aí é uma obra de milagre, entende? O que é incrível era a obra de Deus. Então, aí Deus fez essa obra, aí mesmo assim, eu voltei lá na clínica, São Mateus, em São Mateus, aí passei pelo médico, lá o médico falou assim, é, mas essa obra que Deus fez na sua vida, que só Deus para fazer um milagre. Milagre. Estou aqui vivo, estou aqui vivo, olha lá, estamos já, por causa de Deus, estou aqui contando essa obra, também é a primeira vez que eu te comprei contra essa obra. Santo Deus, e já há quantos anos desse milagre? Eu estou com 31, e se for com 6 para 7 anos. É, uns 24 anos. Uns 24 anos, já falaram. Santo Deus, e nunca mais soube falar dele, né? Nunca mais. É, é por isso que eu falo assim, porque eu já tive um milagre, muita gente não sabe. Tive um milagre em morraja, fiquei quase três meses em São Paulo, aí perdi 100% de ouvidos queredos, 75% de ouvidos direitos. Não, mas não estou dando glória a Deus, né? Glória a Deus. Não era nem para estar aqui. Você vive de milagres, né? Eu vivo de milagres, pela verdade. Deus me resgatou várias vezes, olha. Já levei coca de cavalos, Deus me guardou, já caí do curral, Deus me guardou. Ah, meu filho, tantos milagres que eu vou contar aqui, às vezes eu tenho uma vergonha de contar, entende? É. Ah, vergonha, nós somos uma família, irmão. É verdade, mas na igreja não acontece obra aqui na igreja, tem que ter muita igreja de comunhão mesmo. É, às vezes a gente se preocupa muito na forma de contar, né? E por isso que muita gente acaba não levantando para testemunhar, não conta obra, porque, ah, eu não vou contar bonito, mas não é assim, né? Deus vê a sinceridade, né? Do nosso coração. Se for pensar em como vai contar, é difícil, né? É tipo assim, né? A gente, pode ver, a gente, tem coisa que a gente faz natural, que nem a gente anda naturalmente, né? Se você pegar, for por, como que é que anda? Você for andar do seu jeito, cada passo, você não consegue andar, porque você quer andar, você quer controlar, né? Como que você anda, como que você fala, tem que ser naturalmente. Então, que nem para testemunhar, se você pensar, como que eu vou contar essa obra, né? Será que a armadade vai aceitar? Será que vão entender, né? Aí, aí bagunça tudo. Agora você vai falar, Senhor, me guia, né? Aí Deus toma você, igual agora aqui, você contou a obra, quem está na comunhão, né? Até sente a presença de Deus, né? É. E também tem uma obra do meu avô, também, né? Ele é vivo? De muito noção. Não, não, Deus recolheu, ele recolheu no meu colo, ele. Ah, é? É uma cena muito difícil, vocês que, você entende? Entendi. É, porque meu avô mexia muito com macumbeiro, né? O seu neto macumbeiro, entendeu? É, a Bahia é muito isso, né? É, seu neto macumbeiro. Aí, quando, depois do programa que eu tive, eu vim falar com, de cinco para seis anos. Aí, meu avô, meu avô mexia com a coisa de macumba, né? de São Cosme, de São Damião, de São Suque, essas coisas. Enfim, eu me lembro como hoje, me lembro como hoje, não sei se foi, ou nos sábados, ou foi durante a semana. E, como eu morava no sítio, eu morava ali, aqui, uns cem metros da casa do meu avô, aí, a minha avó teve derrame, cuidava da minha avó, da minha mãe. Aí, meu avô foi para a feira, né? Como eu costumo, ir para a feira, fazer compras. Aí, a mãe, foi para a casa de eu, vai dar o banho, né? Aí, eu era criança, não sabia de nada, né? Aí, nesse quarto, Alessandro, meu avô deixava sempre trancado, não deixava ninguém entrar. Ninguém entrar. Mas, quando Deus quer fazer, mas, quando Deus quer fazer uma obra, ninguém pede. É. Então, aí, eu fiquei aqui na cabeça, meu avô deixou, a porta, fechada, a porta fechada, mas não trancou. Aí, a minha mãe estava dando um banho à minha avó. Beleza? Assim que ele saiu, eu entrei, nesse quarto, no espelho. Quem já viveu no centro de Macumba, sabe como é, né? Imagina. Beleza. Eu entrei, nesse quarto, a primeira coisa que eu pudei, Alessandro, foi o machado. Aí, comecei a cortar São Corme, São Damião, São Jorge, o cavalo, a velha, eu quebrei tudo. Aí, a minha avó estava, a minha mãe estava dando um banho à minha avó, aí, ela perguntou, ô, Neuja, o que é que teu filho está aprontando aí? É a minha mãe, na comunhão, eu fico dando um banho à minha avó, isso. Beleza, aí, a minha mãe entrou, quando entrou lá no quarto, estavam as coisas tudo quebradas do meu avô. Aí, a minha mãe falou assim para a avó, ó, a minha mãe, o meu filho quebrou as coisas do meu avô, do pai todinho. Aí, a avó falou assim, Ei, Neuja, quando teu pai cedo, ele vai matar teu filho. Mas a minha mãe ficou na comunhão. Entendeu? Terrível. A minha mãe estava com derrame, né? Meu Deus. A minha mãe estava na comunhão, a minha mãe estava no derrame. Beleza, assim, ele seguiu assim, mais de meio dia, mais ou menos, né? Assim que a minha mãe chegou com a compra, que ele costuma botar a compra em cima da mesa, e eu estava debaixo da cadeira. Aí, no quarto, a minha avó falou assim, Jão, o teu filho quebrou as coisas todas do quarto. Mas o meu avô não se importou com isso, entende? Aham. Aí, aí, eu olhou assim, para o baixo da mesa, aí ele perguntou, ô meu filho, o bicho correu. A minha primeira palavra falou assim, não pai, Deus me libertou naquele momento. Santo Deus. Então, aí eu comecei a chorar, a minha avó também, a minha mãe, aí foi uma obra, foi uma obra terrível que Deus fez na minha vida. A libertação. A libertação. Mandou o Espírito ir embora e te devolveu a fala. É a fala, é verdade. Ele falava aquilo, ele estava na minha garganta, a oração do justo, a oração do justo, é que liberta nós, né? Não importa onde for. Santo Deus. Aí, o avô vai se converter depois de seis infartos. Cinco infartos, o avô vai se converter. Meu Deus. Aí também, veio pelador, viu, filho? Hum. Começou a desafiar a Deus lá, aí nesse meu tempo que morava no sítio, né? Começou a dar banana para Deus, tudo, né? Aí a vaca pegou ele, presteu na cerca, né? É. Porque essa vaca não era de... Não era brava, não sei o que aconteceu, presteu ele na cerca e o beijo ficou dropeado no arame. Meu Deus. Aí, não é ideia, você vê, aí ele puxou com tudo e o lábio ficou partido antes do mesmo, entendeu? Foi em duas bandas. Nossa. Aí, depois do último infarto, Deus converseu ele, aí ele errou ele, na verdade, o que matou ele, na verdade, foi por causa da picada do barbeiro que ele tinha surgido na adolescência com 18 anos, mais ou menos. Ah, entendi. Então, ele fez uma obra na vida dele, bem terrível, muita gente não acreditava, entendeu? É. Então, tanto que ele morreu no meu colo, né? Eu sou o João Marcela, que é o nome do meu avô, entende? Mesmo o nome do avô? E... Nome do avô. Depois, Deus chamou ele, depois ele ficou quanto tempo vivo? Ah, ele ficou mais de um ano, dois anos vivo ainda, se eu acredito. Ah. Sim, mas na verdade, meu avô, não era daquela pessoa, cara, eles obedeciam, mas a questão que a mente dele estava meio já, com a palhada sentando. Ah, entendi, eu sei como que é. É, passou por muito processo, né? É, por causa do problema que eles já teve, tudo, entendeu? Então, tanto que a minha mãe, ela viu a minha mãe, ela viu a minha avó morrer, né? Dessa vez foi o contrário, dessa vez fui eu, eu vi o meu avô, no meu colo. Puxa vida. Aí não tem como. Não tem como, foi no feriado, foi naquele, naquele feriado de abril, do corpo cristo, não me lembro. Não tem feriado mês de abril? Sei, sei, tem. Então, foi nesse feriado que Deus recolheu o meu avô. Mas eu tô contente, porque Deus fez uma obra no plano, da família, né? É, Deus, não. Por dentro que Deus só o meu avô, Só o meu avô. Toda a honra, toda a honra, a festança dele. A festança dele. Ah, meu avô, eu já expulsou minha mãe de casa, porque minha mãe virou crente, não já estava de crente, entendeu? Nossa, vai. A paz, na verdade mesmo, né? Tipo assim, né? Passou por bastante coisa, né? Pra chegar onde chegou hoje, né? Onde tá. Se fosse por tudo isso aí, muita gente não aguenta, né? Acaba abandonando, né? É verdade. Você tem sido forte, Deus tem guardado, né? Protegido, porque se você tivesse tomado, né? O mesmo rumo, né? O mesmo caminho, né? É que nem você falou, você não estaria aqui hoje pra contar isso aí pra nós, né? Sempre na live tem alguém que precisa ouvir o que Deus dá de falar, né? Que nem hoje ainda. Você falou que nunca tinha contado essas obras, Deus reservou pra hoje, exclusivamente pra hoje, né? Teve uma irmã aqui que deu a glória a Deus, falou que é obra bonita, né? Apareceu a minha imagem, agora? Não, aqui não apareceu nada, não. Você tá carregando. Mas, não tem problema não. Tá passando a obra, dando a glória a Deus, que Deus é bom. É. É, espero que seja algum problema de conexão e na hora que fica salvo aqui, você poder ver, né? Aí você assiste ela de novo aí, né? Mas ainda bem que você tá ouvindo bem, né? É. Então, aí eu me batizei com 14, né? Tô com 31, vou fazer 32 anos agora. Aí tô aqui firme, fraco, caminhando. É, quando eu vou até o fim. 14. E Deus, sei lá, sei que a promessa com quanto? Ó, Fê, essa da promessa aí, muita gente não acredita, tá? Conta aí, conta aí pra nós aí. Cara, é uma, é uma história, é uma história aqui, que eu fiquei todos imaginando, como isso ia acontecer na minha vida, porque eu não esperava isso acontecer, porque quando eles quer fazer a obra, ele não avisa, né? Ele vem no momento, já. Não pede licença pra ninguém, né? É, não, nós tínhamos feito uma viagem pra Petrolina, num mês, dois meses depois, essa viagem foi em fevereiro, pra Petrolina, e um mês depois, nós fizemos outra viagem pra Nossa Senhora das Dores, nesse exílio. Aí, até uma remotidade, nós fomos no sábado, nós fomos na casa de uma amiga nossa, amiga nossa, Ivanete, ou foi numa caravana, num sprint, beleza, aí, o conhecimento dele era o ancião mais novo do Brasil na época, né? É. Aí, Deus viu eles lá, quem tava preparado, parece que Deus teve a promessa, e hoje Deus ia fazer uma obra, aí, quem tava com os exílios de ser celária, pode inventar o público, aí ele estava na frente, eu subi o público, né? Aí, tava um monte de criança, aí, uns meninos, aí, abraçou um piar lá de, não me lembro na época, dois, três anos na época, aí, Deus desceu com o dom de vinho lá, e foi batizado ali, né? Desceu com fogo, santo é Deus. nas minhas cidades, mas, aí, eu fui pular, pular lá, aqui pode, né? Sair de longe, pra ser celária de outro estado. Aí, muitos perguntam, aí, eu tava baiano, né? Tinha, tu é celado, eu, não, Deus me batizou aí, né? Pra tirar essa dúvida, né? Não tava na dúvida, mas a gente não pode ter dúvida, né? É verdade mesmo. É coisa de Deus. Aí, vai ser, né? É a obra aí, que a gente não espera, né? Mas Deus vem, com surpresa. Maravilha. Às vezes, tem alguém na live, que não sabe o que é, sei lá, com a promessa. É uma forma que a gente fala, né? Na verdade, o selo da promessa, quando a gente recebe o Espírito Santo, né? No momento da conversão. Mas a gente fala, sei lá, com a promessa, com o dom de evidência de novas línguas, né? Então, quando Deus batiza nós com a evidência de novas línguas, nós falamos assim, é o nosso jeito, né? Nós fomos selados com a promessa. Então, é isso aí. O que o dom que o irmão recebeu foi isso, de falar em línguas. E a oficialização sua? Também, cara, essa oficialização também é uma história muito louca, tá vendo? Muito reviravolta. É uma coisa que não tem sentido, vamos supor. na cidade de Impirá, muitos fazem a oficialização na cidade de Itaberaba, na Bahia, naquela da região, né? Aí eu falava assim, nunca vou me oficializar em Itaberaba, de jeito nenhum. Aquele encarregado é muito, desculpa, tá, vou pegar muito, não se perda, não, 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 não. Eu vou me oficializar em Feira de Santana, porque eu moro lá e tudo. Aí, nessa época, a exposta de Danco falou, me assim, netinho, como é que tu vai oficializar em Feira de Santana, que em Itaberaba é mais próximo? Não, o que é isso? Fica em paz, vai fazer as coisas? Não teve nem em Itaberaba, que nem em Feira de Santana, venha oficializar em Santa Catarina, em Zaragoa, do que nunca mais vim na minha vida. Em outros estados, em todo o país, é o seu verdadeiro. Santo Deus. E quantos anos de oficialização? Ô, eu me oficializei, eu venho em 2016, porque tá na carta ali, que tá em 2021, né? Tem tempo já. É. Então, cinco anos. Não, tem mais, não sei porque tá na... Não, depois você. É, é, tem o que eu me oficializei, mas foi muito uma relação, meu Deus, né? Ah, eu peço a oração aí, porque eu tô com a enfermidade na mão, com o nervo inflamado, eu pensava que eu tava com astrite, né? Porque quem tem astrite sabe o sacrifício, né? Que você não consegue fazer nada. Sei, sei. Enfermidade no pé. Pedei com o juído ano passado. Meu Deus. Foi uma coisa... Terrível. É, mas eu tô com a dor da cidade. Eu tô com a dor da cidade, quando nada aconteceu pior, ela só perdeu mais leve, mas depois perdeu a enfermidade na mão, eu pensava que era astrite, tinha que fazer tratamento. A mão queima, não consegue dormir, eu ia pro hospital, tomar a injeção pra ver se tinha melhorado. Aí, tu faz um tratamento, aí Deus usou aqui na hora, Deus usou aqui de uma cefa também, Deus ia me libertar, eu creio que o médico não ia entender, e aí Deus acreditou que já me deu positivo, que eu fui só nervo inflamado mesmo. Aí, faz tempo que eu não toco, né? Aí eu, toda vez que eu tocava, incomodava, né? O nervo, o pulso, essas coisas, entendeu? É, usa muito o pulso, né? É, usa o pulso, aí eu tava querendo ter trocado de instrumento, Querendo um instrumento de... Mas, na verdade, sempre fui apaixonado por Bombardão. Quem não, né? É? Quem que não, né? É o primeiro instrumento que a gente olha na orquestra, desde pequeno, né? Eu também tinha esse desejo também, né? São dois, né? É o tuba e o violino, né? Que todos se apaixonam primeiro. Mas depois, quando você começa a estudar, aí Deus acaba tomando outros caminhos, né? Ah, tu toca todos os instrumentos, né, Alexandre? Não, mas diga assim, pra tocar na igreja. Então, aí, eu tava querendo mudar de instrumento, aí vieram as horas aí do Brasil, quem tá querendo aprender tuba, não entra mais, ajusta o instrumento, tá vendo? Aí, ó, o pai e a minha esposa, ai, amor, troca pro violoncelo, tampa e viola. Não, eu já tô no violino. Mas eu tô no violino mesmo, porque eu vou trocar pro baixo, se eu tô vendo a tela. Não, eu tô no violino mesmo, tá bom. É. Mas tá bom, né? Tá bom, Alexandre, foi um prazer conversar contigo, tem muita gente que apertar na live aí. Ô, o prazer foi meu, Deus abençoe grandemente, você, sua vida, seu casamento, a esposa, a família, né? Que Deus te abençoe a sua saúde, né? Eu vi que você tava mais engordou, né? Tá mais vistoso aí, né? Então, quer dizer... Ó, não, antes de ser a live, eu, quando eu casei, eu casei com 55 quilos. Aí, quando eu voltei à Bahia, quando eu voltei à Bahia a primeira vez, o povo não me reconheceu, mas dentro do sexo, a mesmaquela pessoa, o povo não vai reconhecer, nossa, tá tão gorda assim, a minha mãe me chama de bonjãozinho, meu filho, toma cuidado, se é uma greca, não vai adaptar. Agora eu tô com 70, poucos quilos de hora, eu tô minerando um pouco na verdura. Ah, então a esposa cozinha bem, né? É, cozinha bem, eu trabalho no segundo turno, é rotina de trabalho, entendeu? A gente sempre come no mesmo horário, entendeu? aí eu dormo tarde, acordo tarde. Então, tá bom, gente, a paz de Deus com todos, foi um prazer conversar com você. Quem quiser me seguir aí, agradeço a coisa. E você, eu já convido você, a família, pode vir na minha humilde residência, um dia que Deus quiser sentir aparecer aqui no sul. Aparece aqui, nós comemos aquela nordestina. Verdade mesmo, hein? Dá pra me engordar uns 20 quilos também. É, a gente come uma comida assim, sempre nordestina, cuscuz, não sei o que eu sei, eu tomo muito cuscuz, olha, é cuscuz. Ultimamente eu tô comendo cuscuz, ultimamente, é de manhã, cuscuz com queijo. Na frigideira. Não é Deus purinho mesmo. É Deus purinho mesmo. Comandaria na caipira, tá bom demais. Bom, tá ótimo, né? Tudo é benção de Deus, né? Tá bom, Deus abençoe, o apoio de donas é uma coisa que eu falei demais. Amém, imagina, foi tudo guia de Deus, tudo aqui é permissão de Deus, né? Alguém precisava ouvir o que você falou, eu mesmo, alguma coisa que você falou aí, serviu de consolo pra mim também. Tá bom? Deus abençoe grandemente. Tá bom, abençoe. Vou ficar acompanhando lá de vocês. Tá, tá bom então. Tá bom, Deus abençoe a todos. Tá, amém. Deixa eu ver mais alguém que quer entrar. Como é que faz pra sair aqui, filho? Tem um X em cima aí, você aperta o X. Ah, tá bom, olha, já abençoe. Amém, amém. E aí 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 Eu tirei o fone, vocês conseguem me ouvir agora? Conseguem me ouvir? E aí Ah, infelizmente Ah, beleza E aí O que eu falei é aqui, que a gente às vezes tem obra para contar, a gente não conta Quando chega o tempo de contar uma obra Não importa onde a gente vai falar na nossa boca, vai nos dar coragem suficiente para a gente pegar e contar, porque alguém precisa ouvir, né? Então não importa onde a gente vai dar uma obra, faz igual a mão netinho aí, faz igual a mão netinho aí, né? É uma obra que ela segurou, né? Tempo aí, né? Então, é, então, você, eles, né? Então, você, assim, estão falando que assim que ele saiu, ficou mudo a live aqui. Eu não sei porque aconteceu isso aí, né? Meu irmão Alex, Deus fez uma grande obra maravilhosa. é isso mesmo deixa eu ver se tem mais alguém que quer entrar eu tenho mais 20 minutos de live porque minha live dura uma hora só tem deixa eu ver, tem pergunta aqui batismo, família tem isso com a família é isso aí amém, Roberto Carlos Ribeiro já dei muito trabalho pra minha família fui preso várias vezes mas Deus me chamou na sua graça o Alex contando aí testemunho curto e rápido Maria Cátia peça oração a meu favor, meu esposo tá desviado nós vamos orar pedido por família restauração de casal Deus pode Deus pode agir a seu favor é um bom diálogo resolve tudo às vezes então é converse vamos conversar para que Deus possa reestruturar seu lar trazer a paz novamente pianos amém saudação Maria Matias amém se eu conheço se eu conheço se eu conheço o irmão Silvano do Leme do Brás pessoalmente não conheço eu igual vocês conhecem né por culto online mesmo nunca nunca congreguei presencialmente com ele não Marcos amém saudação está está aberto a liberdade para quem quiser contar testemunho viu Daniel pego fala meu nome alaçoeba da serra amém saudação todos os dias tem live Diogo está perguntando né é eu desejaria fazer todos os dias mas é não é possível né mas Deus tem permitido que ultimamente nós nós temos feito lives aí mais vezes né alguém está pedindo para falar o nome fala meu nome na live meu nome é Daniel ô Daniel paz Deus Deus te abençoe deixa eu ver quem mais aqui manda saudação para Itirapina interior de São Paulo a paz de Deus Itirapina Deus abençoe grandemente Manoel de Toledo São Paulo a paz de Deus também Deus abençoe Deus que continue abençoando a todos nós minha esposa acaba de receber do céu um órgão achei isso Netinho Baiana gente depois você segue o Netinho Baiana aí o homem Israel Gordinho amém a saudação glória a Deus Deus te abençoe queria pedir oração para minha família e todos aqui na transmissão a Giovana pedindo oração Daniel falando para o pessoal seguir ele aqui Pedro de Toledo saudações a Maria Semei está mandando saudação para a Pri amém ela está deitada lá que ela tomou a vacina né tomou a vacina do Covid aí e o braço dela ficou um pouquinho dolorido né mas ela está bem né mas hoje ela foi já foi deitar porque hoje em dia foi muito corrido né mas foi um dia muito abençoado recebemos uma visita maravilhosa e Deus nos visitou bastante quando nós em todo momento né até quando nós fomos orar também a Marcelinha Flor de Lise e o esposo dela vieram aqui ó irmão Alex está perguntando irmão como membro da CCB posso andar sem a camisa por dentro da calça não entendi a pergunta estamos em Arthur Nogueira só glória amém olha que bom em Dayatuba ó a Raila está pedindo oração que a mãe da cunhada dela a mãe da minha cunhada vai passar na cirurgia amanhã ela vai tirar o rim que está afetado pra não atingir o outro santo Deus vamos orar irmãos Manoel o copilador curado do covid não fala pra toda sua glória amém irmão irmão se entrar alguém na live agora os minutos são pouco porque a live ela expira em 60 minutos uma hora né está em 46 minutos será que alguém consegue contar uma obra aí em 10 minutos consegue né vamos ver Misael Godino aí é anjo viu tudo ali tudo mais não me convém Netinho falando é isso aí Netinho do Japão quem é que está aqui do Japão falando com a gente Shokawa oficial amém saudação do Japão amém saudação Indaiatuba não meu Alex essa pergunta sua aí irmão da CCB pode andar com a camisa solta no dia a dia ou só por dentro da calça não aqui dentro da calça pode andar por cima da calça sim imagina não precisa ficar dentro da calça quem que falou isso amém salvação glória a Deus Franca São Paulo salvações Eide Costa Fernando Daniel Moura entendi irmão Alex alguém com aqui o Diogo Nascimento está perguntando como faz para encontrar uma igreja mais perto de casa e como se tornar um membro da denominação acho que da congregação né é muito fácil é todo praticamente todos os bairros tem uma congregação não sei de qual lugar que você é né se você digitar no GPS aí congregação o próprio GPS já vai te mandar numa mais próxima aí ou todavia tem o relatório da congregação tem até o aplicativo você pode baixar o aplicativo né e você procura na cidade o bairro você procura na cidade vai mostrar os bairros que tem bairros mais próximos no adiel saudação amém sauda todos aí com a paz de Deus estou esperando seus vídeos aqui viu da filha tocando órgão aí paz de Deus gostaria de saber o nome do irmão que atendeu o culto online hoje irmãos hoje eu não acompanhei o culto online como eu falei para vocês né eu estava com visita hoje não foi possível acompanhar o culto online mas depois eu vou procurar essa informação a irmã da Aline está com covid vamos olhar por ela eu não vou tocar indo hoje irmãos eu não estou preparado para tocar nem cantar né eu abri essa live para contar para alguém entrar e contar testemunho irmão Natinho Baiana entrou e contou testemunho para nós essa live vai ficar salva aqui no meu feed depois vocês vão lá retorna né e ouve a obra que foi só milagre que ele contou aqui o céu desceu aqui São José do Rio Pardo Tereza amém a saudação irmã Lúcia do Espírito Santo amém Zélia Silvério de Interlagos Guarulhos tem uma irmã a irmã Paula aqui ela falou tá mandando a mesma mensagem toda hora já li sua mensagem você falou que tem deficiência né todos nós vamos orar por você tá bom Silvia de Maceió Alfenas amém Pernambuco Jatobá olha me explica como você lê a Bíblia no seu dia a dia Levi Alves a paz de Deus meu querido Deus abençoe como que eu leio a Bíblia todos os dias é só deixá-la na cabeceira né da cama você vai deitar e você levanta lendo a Bíblia Ariranha São Paulo a paz de Deus ao feno valeu amém Levi só glória em Levi na live meu nome é Lúcia aqui do Espírito Santo Deus abençoe Rosi Ramos amém Gabriela Cleide irmão Maurício do Parque Santo Antônio Guarulhos ancião atendeu o culto hoje ah tá tá aqui ó quem fez a pergunta tem a resposta aqui no no próprio chat aqui ó irmão Maurício do Parque Santo Antônio de Guarulhos foi irmão que atendeu hoje uma benção alumínio São Paulo Ceará Santa Brígida paz de Deus irmão Valdo Gil Preto irmãos tem bastante pedido solicitação pra entrar na live aqui pra contar a obra e tal tem oito minutos de live só em oito minutos não dá pra contar muita coisa né então eu vou abrir a live aqui fazer algumas coisas aqui depois eu Deus preparando eu abro de novo tá bom então Deus abençoe Portugal Japão Jamaica que entraram aqui conosco hoje e o Brasil todo que nos acompanhou né foi uma live abençoada mais uma vez louvado seja Deus Divinó Divinolândia Deus abençoe tá bom encerrando por aqui Deus abençoe grandemente a todos tá bom a paz de Deus com todos nós veremos nas próximas lives nos próximos vídeos acompanhe sempre a página convido vocês aí também no canal CCBNs Oficial do Youtube tem vídeos bons lá que não encontra aqui no Instagram você encontra só lá no só lá no canal tá bom se você grava vídeos e nunca mandou seu vídeo aqui pro nosso Instagram manda no direct ou manda no WhatsApp que tá no perfil vai ser uma da vídeo eu coloco o seu vídeo aqui e eu marco sua página também tá bom o outro dia que batizou o outro dia de assembleia glória a Deus né Deus abençoe grandemente a todos a paz de Deus oi a paz de Deus que ativa que ativa e... que ativa Obrigado.